As eleições municipais se aproximam e os eleitores devem estar atentos para que tudo esteja certo na hora de votar. Para evitar surpresas, é recomendado estar com os documentos necessários atualizados e em mãos. Com relação ao eleitor, ele deve levar primeiro o título eleitoral. Só que o título eleitoral, ele contém apenas o número do título eleitoral. De modo que se ele não tiver o título eleitoral ou não localizar o seu título eleitoral, não tem problema nenhum. Ele pode ir votar desde que ele saiba a sessão em que ele vota. Mas, de qualquer forma, com ou sem o título eleitoral, ele deve apresentar um documento de identidade com foto e que seja válido. Que é a carteira de identidade, a carteira de reservista, a carteira de trabalho, a carteira nacional de habilitação, o passaporte ou então a carteira de trabalho. Qualquer um desses documentos é válido. Desta forma, nós já podemos concluir que não é válido levar certidão de nascimento e nem mesmo carteira de estudante. Os eleitores não devem se preocupar apenas com o que levar na hora de votar, mas também com o que é proibido na cabine eleitoral, como celulares e outros aparelhos tecnológicos. Na cabine de votação, o eleitor não pode levar para a cabine de votação celular, tablet, máquina fotográfica de maneira nenhuma e nem qualquer equipamento que possa registrar o seu voto. Então, nesses casos, se ele levar o celular, ele será convidado a deixar o celular em cima da mesa dos mesários sem responsabilidade da justiça eleitoral. Se ele quiser, ele pode votar em casa, deixar aquele instrumento lá e depois voltar para votar tranquilamente. E quanto ao local de votação, o juiz eleitoral recomenda que seja verificado com antecedência. É muito importante que a pessoa verifique no seu título eleitoral, ao lado da zona eleitoral 0256, que é a nossa zona eleitoral, ou 328, que é a outra zona eleitoral que a doutora Maria Augusta rejuíza, verificar qual é a sessão onde ele vota. Nesse ano, nós tivemos as seguintes modificações. Algumas sessões que votavam na escola Briguente, que são as sessões 364, 374 e 386, elas foram deslocadas da escola Briguente para a escola Menino Jesus, isso em São João del Rei. Em Tiradentes, as sessões 222, 326 e 407, saiu do Salão dos Romeiros e foi para a escola Alice Lima Barbosa. Na Caixa d'Água da Esperança, ela sai da escola e vai para o Salão Comunitário da Lila Barbosa, que é a sessão 224. Em Ritápolis, duas sessões sofreram modificações. A sessão número 45 foi agregada à sessão de Penedo. Então, quem votava em Ramos vai votar agora em Penedo. A sessão 360 sai da restinga de baixo e vai para a restinga de cima, porque ela foi incorporada à outra sessão eleitoral. Doutor Hernani explicou que no Brasil o voto é obrigatório para todo cidadão entre 18 e 70 anos e facultativo apenas para maiores de 70 anos e pessoas entre 16 e 18 anos. Quem é obrigado a votar são as pessoas entre 18 e 70 anos. Todas as pessoas entre 18 e 70 anos são obrigadas a votar. Quem tem entre 16 e 18 anos e quem tem mais de 70 anos tem o voto facultativo, ou seja, vota se quiser. Embora a gente ache que seja muito importante as pessoas votarem e participarem das eleições. Na fila para votar, a ordem de chegada prevalece. Porém, existem pessoas com condições especiais que possuem preferências. Obviamente o voto será de acordo com a fila, de acordo com a ordem de chegada. Mas algumas pessoas, por lei, têm preferência para votar. São as pessoas maiores de 60 anos, as pessoas que têm alguma enfermidade, as pessoas que têm alguma deficiência física, as lactantes e as pessoas grávidas. E também as pessoas com criança de colo. Vamos lembrar bem, criança de colo. Criança de colo é aquela criança pequena. Obviamente, ninguém vai chegar lá com uma criança de 4, 5 anos e dizer que tem preferência para votar.